Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje vai ser um story vlog, né, de um dia comum mesmo. Aí, gente, eu já tinha começado a fazer algumas das minhas atividades, só que eu tive que sair, então atrapalhou um pouquinho da minha rotina, mas voltei com tudo, inclusive coloquei no UFAI, gente, me acalma, tipo, muito, eu adoro. E também li um livro de produtividade, que, assim, gente, ele é muito incrível, mas eu já já vou falar mais dele pra vocês. Gente, terminei de ler um capítulo do meu livro, que na verdade é um PDF que eu baixei aqui, ó, no meu iPad. É uma produtividade para quem quer tempo, aprenda a produzir mais, certinho tem que trabalhar mais. Gente, ele é assim, ó, com a capa dele. E eu confesso, assim, do primeiro capítulo que eu já li, eu gostei bastante, realmente, é muito bom a gente ler outros tipos de livro, né, livros de reconhecimento pessoal. Às vezes a gente acaba se vendo fazendo coisas assim, tipo, mas a gente não se pergunta o porquê a gente tá fazendo determinada coisa. Se a gente vai se sentir feliz com isso. E é realmente muito motivador, né, te faz querer ser uma pessoa muito mais produtiva, realmente. Inclusive, agora eu vou começar a produzir. Então, eu indico super esse livro, gente. Só nesse primeiro capítulo, que na verdade foi mais a introdução, eu já gostei bastante. E, assim, sempre quando eu for lendo e quiser compartilhar alguma coisa com vocês, eu vou compartilhando lá nos meus stories. Mas, enfim, gente, é isso. Porque agora eu realmente tenho que ser produtiva e vou fazer umas atividades e uns resumos. Então, vamos lá. Deixa eu vir aqui rapidinho, antes de começar a estudar, compartilhar uma frase, assim, que eu gostei muito e que me fez refletir bastante. Quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento e não mais lutando por dinheiro e poder, então a nossa sociedade poderá, enfim, evoluir a um novo nível. E é verdade, né, gente, muitas vezes as pessoas acabam ligando muito mais por serem ricas, por serem poderosas, terem muito dinheiro, mas não se esquecem do que realmente é importante. Não é importante você só ter dinheiro, porque, assim, é bom. Mas o importante mesmo é você ter conhecimento, você ter aprendizado sobre aquilo. Já peguei, então, o meu caderno. Vou abrir na matéria de ciências. Inclusive, a gente está fazendo, ultimamente, várias atividades sobre os biomas. E o que eu tenho para responder, inclusive, é essa síntese. Eu já aproveitei também para fazer alguns resumos para eu poder entender melhor, né, o conteúdo. Inclusive, eu gostei bastante. Pegar o livro também para eu poder ter uma base, tipo, de formular as questões, sabe? E agora sim, vamos lá. Crie um pequeno texto sobre os biomas de formações abertas. Paraíso utiliza as palavras que aparecem ao lado de cada bioma. Cerrado, agricultura, sódio, exportação, novas tecnologias. E eu mudei, gente, o meu método de estudo. Antes, eu focava só nos resumos. Hoje em dia, não mais. Eu também foco nas atividades. Essa que eu estou fazendo aí é realmente uma atividade colegial. Mas, assim, eu faço os meus resumos, né, faço fichas geralmente também, porque é uma coisa que eu aprendo bastante. Faço com as minhas palavras. Depois eu vou até na internet mesmo. Pego algumas atividades, questões. E aí eu tento fazer elas. E depois eu corrijo, né, vejo se está certo ou errado. Se estiver certo, ótimo. Eu fico muito feliz. Mas, se estiver errado, é bom, né, gente, para a gente aprender realmente com os erros. E aí eu vou lá e tento buscar a explicação, o porquê que eu errei. Se foi alguma coisa, assim, que eu não me liguei muito, sabe, que eu não prestei muita atenção. E vou também até mesmo, gente, revisando, né, o conteúdo. Mas, enfim, gente, é isso. Terminei, gente, minha atividade de ciências, ó. Foi pouca coisa mesmo que teve. E agora eu vou pegar aqui o meu marcadesto para ticar, né. O que eu já fiz hoje. Já finalizei a minha atividade de ciências. E agora falta... Ah, também já fiz o resumo que eu precisava fazer. Pronto. Agora só falta um resumo de história, né, que eu fiz durante a aula. Na verdade, que eu comecei durante a aula. Olha só, gente. Que foi esse daqui, da modernidade no continente europeu. E ficou assim, ó. Eu fiz na folha dividida porque cabe muito mais coisa do que se eu fizesse na folha inteira mesmo. E agora eu já estou no, tipo assim, quarto tópico do artista e cientista, né. Continuando com Leonardo da Vinci. Então, como a professora, né, não está aqui para a gente explicar a matéria e eu consegui fazer. Eu vou pegar no livro algumas coisas. E também vou dando uma olhadinha em videoaulas na internet, né. Então, vou começar aqui pegando o livro. Meu livrinho de história. Eu já marquei aqui a página, ó. Esse livro quer porque quer cair, né. Ficou pronto. E agora eu vou retomar aqui, né, o meu cronômetro. Gente, eu adorei esse método, né. Que, tipo, é como se fosse um pomodoro, só que sem precisar ter aplicativo. Com o próprio aplicativo que vem no iPad, né. Que é o relógio, enfim. Vou retomar e vou colocar aqui na minha videoaula. E aí eu deixo, tipo, com as minhas palavras. O que que foi que eu entendi? Por exemplo, a modernidade no continente europeu. No caso, isso se deu. No caso, aqui pelo meu resumo, né. Se deu pela inquietação dos europeus com os caminhos da alma, né. Sem contar que, nessa época, aconteceu um marco histórico, tipo, muito importante para chegar nessa modernidade. Que foi o renascimento cultural. Onde, na Baixa Idade Média, não teve tanto, assim, gente, mais... Como é que eu posso dizer para vocês? Porque aqui eu estou formulando na minha cabeça. Eu sempre gosto de explicar aqui para vocês. Então, tipo, assim, não teve grandes feitos artísticos, né, culturais. Então, já na modernidade no continente europeu, isso já se torna muito mais forte na modernidade no continente europeu, né. Sem contar que, nessa época, a gente tem um grande... Um dos maiores gênios da história, né, que é Leonardo da Vinci. Ele produziu, gente, dois quadros, assim, na verdade, não só dois. Ele produziu vários. Mas os mais importantes, as obras principais dele, foi a Mona Lisa e a Última Ceia. Mas também teve o Homem Vitroviano, ó. Que, no caso, não é bem uma tela. Mas a representação do Homem Vitroviano foi, assim, realmente de muita importância. Um grande marco, realmente. E, tipo assim, cada vez mais ele foi tornando as obras dele muito mais realistas. Ele estudou a anatomia humana com a matemática. Ele também estudou a física, arquitetura, armamento. E, assim, gente, ele também estudou geometria. Que, inclusive, foi uma das coisas que ele mais gostou, mais quis se aperfeiçoar, né. Cada vez mais, também, tipo, que ele tinha um caderninho que, tipo, quando pegaram, tinha mil e poucas páginas. Como ele era canhoto, ele, ao invés dele fazer assim, né, daqui, da frente pro fundo, ele fazia do fundo pra frente. Por meio, por medo de tá borrando a imagem, né. De tá borrando a arte dele. E, realmente, isso foi uma coisa que mais marcou nos cadernos dele, inclusive. E foi isso que eu entendi, né, gente. Inclusive, eu tava com muita saudade de fazer esse tipo de vídeo com vocês. Explicando um pouquinho a matéria do meu jeito. Não é mesmo se tá certo ou errado? Só a professora sabe. Aí, depois, eu fui limpar a minha escrivaninha. Passei no paninho. Coloquei as coisas de volta no lugar. E esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa aí o seu like. E se inscreve no canal. Um beijo. E até os próximos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho